Bom, oi pessoal, a gente vai na aula 27 então agora, mais uma aula sobre o modelo de amortização. Essa aula a gente já faz com PRICE, com permitações corrigidas. Essa aula não é uma aula muito popular, em particular, não sei se ela está no curso de vocês, só que ela é uma coisa que eu acho muito importante, porque como vocês já viram falar, eu gosto de atualização com a inflação. E essa é a única aula que você vê o efeito da inflação e calcula com planilha de amortização que considera, de fato, a inflação nas parcelas. E, na realidade, é isso que acontece com grande parte dos financiamentos, ainda mais os mais modernos. Então, quando a gente tem inflação, a maior parte dos financiamentos sempre fizeram isso, depois que eles percebem que está tendo inflação. Então, o que eles fazem? Eles vão e corrigem o saldo devedor com alguma medida de inflação. Então, você vai evitar que sua parcelinha, que antes era X, vai ficar um pouquinho mais caro, porque o alvo que você queria comprar agora está mais caro, no caso, por exemplo, de financiamento imobiliário. Antigamente, e atualmente ainda é verdade, você pode escolher, a correção era pela taxa básica, pela TR. TR é uma medida de inflação, mas os juros que ela paga são muito baixinhos. Como os juros são muito baixinhos, isso os bancos não gostam da TR. Então, eles cobram juros altos em cima da TR para trazer o lucro para eles. Aí, recentemente, o governo permitiu que você tivesse financiamentos atrelados com o IPCA. Então, ao invés de corrigir a sua prestação pelo TR, vai corrigir pelo IPCA. Qual que é o problema disso? Bom, vocês sabem, né? Vocês acompanham a matemática financeira agora com a gente. A inflação medida pelo IPCA atualmente está perto dos 8% e a TR está zero. Então, se você fez o financiamento atualmente que ele é atrelado pelo IPCA, a sua parcela está crescendo, acompanhando o IPCA, e quem fez o financiamento acompanhando pela TR, a parcela são os juros mais altos, mas ela não está crescendo. Então, tem uma troca aí, posso dizer o que é certo e o que é errado, mas são duas opções aí. Então, é uma realidade que você faz financiamento e as suas parcelas são atualizadas por algum índice de inflação. Então, a pergunta é como é que a gente faz isso, de uma forma para estudar esse comportamento aqui. Então, as regras que a gente vai seguir são as seguintes. Na hora que você fecha o contrato, que é o que eu falei aqui, o ato do financiamento, ele acontece na data focal zero. Então, você acabou de fechar o dinheiro, o dinheiro cai na sua conta, tá? Nesse momento, o dinheiro que você pegou é o dinheiro que você pegou. Se você fez o financiamento de 30 mil, é 30 mil que vai cair ali. E nesse momento, a parcela é calculada usando o price usual. Lembra que o price com parcelas postecipadas? Isso quer dizer que a parcela vai ser o valor financiado, dividido por 1 menos 1 mais a taxa, elevado a menos n, dividido por i. Então, isso é o price tradicional que a gente está acostumado. Mas isso vai valer só para a data focal zero. Depois, a diferença que vai acontecer aqui é a seguinte. Os pagamentos, de novo, vão acontecer ao final de cada período. Mas, antes de você pagar, você vai atualizar o saldo devedor pela inflação. Então, essa é a primeira mudança que tem quando você considera. Então, passou um período, vamos dizer assim, e depois desse período, você vai, antes de começar a pagar, o que dá qualquer coisa, igual a pular os juros, você vai atualizar o saldo que você deve pela inflação. Então, você pegou os seus 30 mil agora, já está a focar o zero. Você vai pagar a primeira parcela no final do primeiro período. Então, no final do mês, primeiro, você vai pagar essa parcela. Então, nesse período que passou, o seu saldo vai ser atualizado pela inflação daquele período. Depois, os juros são colados em cima do saldo devedor atualizado. Então, essa aqui é outra coisa que é importantíssima. Isso tem muito a ver com as debentures que você está fazendo no trabalho. Porque a debenture, primeiro você atualiza a debenture, que é o valor nominal atualizado, e depois você calcula os juros. Então, aqui a mesma coisa. Os juros são calculados sobre o saldo devedor atualizado. E aí, a parcela também é atualizada pela inflação. Então, antes de você fazer a conta de qualquer amortização, você também calcula e atualiza a parcela na inflação. Então, o fluxo é o seguinte. Você atualiza o saldo devedor, calcula os juros, se atualiza a parcela. E só aí, então, sobra. O que sobra aí é a parte que vai amortizar o principal atualizado. Complicado? A gente vai fazer um exemplo, então. Então, vamos considerar essa tabelinha aqui do GPM, que a gente já trabalhou. Não importa aqui os meses, tá? Então, pense que isso aqui é o mês associado com o mês 1, o mês 2, o mês 3, 4 e 5. Então, isso vai ser necessário para o nosso financiamento. Então, é aquele clássico de sempre, né? A pessoa vai financiar um carro que custa 30 mil. Só para vocês verem o que aconteceu aqui, né? Então, na data focal zero, ela recebe o carro. E aí, ela vai fazer parcelas que, teoricamente, eram para ser iguais, mas não vão ser mais, porque agora você vai corrigir pela inflação. São cinco parcelas. Os juros é de 2%, né? Então, a taxa de juros é de 2% ao mês. Só que tem inflação. E a inflação vai vir dessa tabelinha aqui, tá? Essa aqui é a tabela de inflação. Então, a inflação do primeiro período foi 1,51%. Então, onde foi encarar isso aqui? Aqui vai ter inflação, né? Neste período aqui, vai ter inflação de 1,51%. Além dos juros que teve aqui. Então, teve uma remuneração e uma atualização monetária nesse primeiro período aqui. Então, quando você for pagar a sua parcela aqui, a parcela que você vai pagar aqui, ela vai refletir essa inflação que aconteceu nesse período, tá? Essa é a primeira coisa. Então, o primeiro trabalho que a gente tem é calcular o valor da prestação na data focal zero. Isso a gente está careca de fazer, né? Isso aqui é price usual. Então, a parcela vai ser os 30.000 dividido por 1 menos 1 mais 0,02 elevado a menos 5 dividido por 0,02. E a gente já sabe que isso aí dá 6364,75. Por que a gente precisa disso aqui? Porque a gente tem que atualizar a parcela. Então, a parcela que eu calculei aqui, nessa data focal aqui, era uma parcela de 6364,75. Essa parcela vai ser atualizada também pela inflação para ver qual é a parcela que eu, de fato, vou pagar no final do mês. Porque durante esse mês teve inflação. Olha aqui. Então, a nossa tabela de preencher agora é um pouquinho diferente para facilitar a nossa vida. Então, se vocês compararem com as tabelas que a gente tinha anteriormente, agora aqui eu tenho o saldo corrigido. Ou seja, corrigido pela inflação. Aqui eu tenho o juro do período, que é calculado em cima do saldo corrigido. Certo? A amortização do principal em cima do saldo corrigido. E a prestação corrigida, que vai começar com o price. Então, na data focal zero, vamos ver o que vai acontecer. Começamos com a price. Então, aqui o valor é 6364,75. E o quanto que você deve é exatamente os 30 mil. Aqui está tudo certo. Tá? Porque eu estou na data focal zero. Eu estou exatamente aqui. Nesse mundo aqui. Tá bom? Tá bom. Agora vamos olhar para o primeiro período. Então, no final do primeiro período, que é onde marca o 1, a gente vai pagar uma parcela. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que calcular qual é o saldo corrigido pela inflação. Então, 30 mil corrigido pela inflação. Qual que foi a inflação no período? 1,51%. 30 mil. 30 mil corrigido pela inflação é 30 mil vezes o fator da inflação, né? Que é 1 mais 0,0151. Tá? Vou escrever aqui a continha. Então, aqui eu vou ter em cor azul. 30 mil. Não mais 30 mil que você deve. O que você deve agora é 30 mil 452 com 53. 53. 53. Não tem nada. Então, a gente veio esse cara aqui. Veio de eu fazer a continha de pegar os 30 mil e fazer uma atualização. 1 mais a taxa. 0,0151. Se vocês estão trabalhando com a Demetri de vocês, é exatamente isso que vocês... Ou, não é exatamente essa conta, né? Mas esse fator aqui, que eu estou circulando, é aquele fator acumulado, né? É que eles não fazem isso todo mês, eles fazem isso por períodos, né? De seis meses. Então, tem que fazer o acumulado de seis meses. Mas aqui, como a gente faz todo mês, na verdade, é todo mês porque eu falo que ao mesmo poderia ser períodos aqui, né? Então, aqui teria a inflação do período acumulado. E essa inflação, você atualiza o valor devido. Então, no começo do período, antes de eu fazer o pagamento, eu atualizo. Agora, eu vou calcular o juro do período em cima desse cara aqui. Então, o juro do período vai ser o quê? É juros de 2% ao mês. 2% em cima do saldo atualizado, corrigido. Então, vai ser 0,02 vezes 30.453. Isso dá 609,06. Então, onde saiu esse cara aqui? saiu da gente fazer 30.453 vezes os juros, 0,02. Isso aqui é os juros. Tá bom? E agora? Agora, o que eu falei? A regra agora é que eu pego essa prestação que eu calculei na data focal zero e vou corrigir essa prestação. Então, a prestação que vai vir aqui é a prestação atualizada pela inflação. Então, eu vou calcular 6.364,75 e vou multiplicar por quê. 1 mais a inflação. A taxa de inflação aqui é 0,0151. Isso me dá uma parcela de 6.460,86. De onde veio esse cara aqui? Veio exatamente de você pegar os 6.364,75 e multiplicar por 1 mais 0,0151, que é a inflação. Então, a inflação aqui eu vou colocar em laranja, para vocês verem que ela é uma coisa que aparece tanto aqui quanto aqui. Opa. Não era para vir aqui, caralho. Não era para vir aqui. Tá bom? Então, isso aqui é... Não. Tá bom? Isso aqui é... Não. Não. É assim que a gente atualizou aqui a inflação, a prestação. Então, eu tenho a prestação corrigida, eu tenho o juros do período, a amortização é simplesmente você pegar e calcular quem? E a parcela, que é 6.460,86 menos 609,06. Então, é 6.460,86 menos 609,06. Então, a amortização é 5.000. Que cor que eu vou usar aqui, rosa? Ah, não, é roxo, é azul. 5.851,80. Se essa é a amortização, eu vou descontar a amortização do principal atualizado. Corrigida, na verdade. A gente está usando aqui, claro, corrigida. Então, eu vou pegar o 3.453 e subtrair a parcela, a amortização, já corrigida também. Então, vai sobrar o quê? Esse cara aqui, então, ele é o quê? Ele é o 30.453 menos 5.851,80. Quando eu faço isso, 30.453 menos 5.851,80. Isso eu vou dar 24.601,20. Entenderam? Vamos fazer mais uma linha aqui para fixar. Essa aqui é bem pesada, né? Então, agora aconteceu o quê? Então, no final do primeiro período, Que é no início, no começo do segundo período, né? Então, no final do período 1, que é onde eu marco 1, se vocês voltam aqui, né? Aqui, nesse momento aqui, eu devo 24.601. Então, vai acontecer o quê? Vai pular mais uma inflação para cá. E a inflação desse mês aqui, de nossa tabela aqui, é de 4.10%, que é uma coisa bem pesada, 4,10%. Então, vai ter uma inflação e eu vou ter uma nova parcela aqui. Uma nova parcela, um novo saldo devedor. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui, saldo corrigido. Então, para eu olhar para o BIS 2, né? Que é onde a gente está olhando aqui, ó. Desculpa, aqui tem 1, né? Aqui é o 2. Aqui é o 3. Aqui é o 4. Aqui é o 5. Então, no período 2, o 2 marca o final do segundo período, tá bom? Que é essa parte aqui. Aqui é o segundo período. Então, no final do segundo período, eu vou pagar mais uma parcela. Então, antes de eu pagar, eu vou pegar o valor que eu devia no final do primeiro período e vou atualizar pela inflação. Então, 24.601 com 20. 24.601 com 20. Vou multiplicar pelo fator da inflação, que é 1 mais 0.4, esqueci. 10. 0.041. Então, isso vai dar uma saldo devedor de 25.609. 25.609 com 85. Isso aqui veio de onde? Veio de eu pegar esse saldo devedor de 24.601 com 20 e atualizar pela inflação, pelo fator da inflação, que é 4,10%. Ou seja, 1 mais 4,10%. Agora, o juros, que é o verdinho, é calculado em cima desse cara aqui, 25. Ou seja, eu vou pegar 25.609.85 e vou multiplicar por 0,02. Isso dá 512 com 117. 1,2. Eu pego o vermelhinho, que é a parcela, e atualizo ele novamente. Então, dá 6.460,86. 6, 4, 6, 0,86. E multiplico isso pelo fator da inflação. 1 mais 0,041. Então, minha parcela agora é de 6.725,76. Certo? E agora que eu tenho a participação corrigida, que foi a participação anterior, atualizada pela inflação, eu tenho os juros, então a parte que é a amortização é 67.25,76 menos 512 com 20. Então, isso aqui vai dar 6.213 com 56. 6.213 com 56. Percebem que agora, nesse mundo novo, deixa eu só finalizar aqui que eu já faço comentário. Então, essa parte azul aqui é a amortização do principal corrigido. O principal corrigido aqui, 25.619. Então, eu vou fazer 25.619 com 85, menos 6.213 com 56. Então, o saldo devedor, no final do período 2, já atualizado, até aquele período, é de 19.396,29. Tudo bom? Então, eu sugiro que vocês tentem fazer as próximas três linhas e a gente vai para a banilha para comparar, ver o que acontece. Foi um bocado muito entediante isso aqui. O que é importante vocês observarem é que as parcelas agora, como são corrigidas? Elas não são mais fixas. Então, isso aqui é o price corrigido. A amortização continua sendo aplicada sobre o valor corrigido, assim como os juros também. Então, lembrando que esse valor cinza aqui na direita é o valor devedor no final do período 2. Quando você vai pagar a sua dívida, então é o saldo corrigido, ou seja, no final do período 3, você vai corrigir o saldo devedor no final do período 2 pela inflação. Então, vamos lá para a nossa planilha para mostrar exatamente esse exemplo aqui acontecendo. Então, quando você olha a price corrigida, aqui eu coloquei o saldo corrigido, então é no fim do período anterior. Então, se você olha aqui, o saldo devedor do início do período 0 é 30 mil. No fim do período 0, no começo do período 1, ele é corrigido por 30 mil, 453, calculando os juros. Então, os juros é a taxa de juros aqui, 2%. Em cima do corrigido, deixa eu pegar aqui o corrigido, como é que eu fiz o corrigido, né? Eu peguei o que? Eu peguei o saldo anterior do período e multipliquei por 1, está vendo? 1 mais a inflação do período 1, então, esse aqui marca a inflação do período 1. Então, 1,50% mostra a inflação do período 1. Então, esse 1 aqui representa o final do primeiro período, de 0 até o primeiro período. Então, eu acho que eu coloco os juros em cima desse valor atualizado. Hoje, a parcela, se você olhar aqui, eu peguei a parcela anterior e também atualizei ela pela inflação. Então, eu multiplico ela por 1 mais a taxa da inflação, isso aqui dá o fator e arredondo. Então, quando eu faço este aqui menos este aqui, eu encontro a amortização e a amortização que eu vou subtrair do corrigido, eu vou encontrar os 24.601 com 20. Eu vou pegar o devedor menos a amortização. Então, eu faço a mesma coisa para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto. No quinto, acontece uma coisa interessante. Nesse caso aqui, eu mesmo fazendo o abandonamento, eu conseguindo equitar a dívida. Então, no final do último período, você devia, no quarto período, você devia a 6.685. Você atualiza, porque a inflação vai para R$1.729. Essa atualização, de novo, é feita com uma inflação de 0,66%. É 1 mais essa taxa, me dá o fator. Calculo dos juros. A parcela é calculada como atualização, correção da parcela anterior, está vendo? Pelo mesmo juros. Então, é a mesma inflação. E aí, você encontra a parte da amortização e ela bate exatamente com, nesse caso, com o que eu devia. Isso aqui dá 0, que é o que tudo tem que ser. Então, na planilha que vocês vão fazer, tem que dar 0 no último bloquinho ali da direita, que representa exatamente o que vocês quitaram. Nesse caso aqui, eu fiz o arredondamento, mas não fez muita diferença. Uma coisa interessante aqui, se você observa a planilha, aqui estão as informações do problema. Então, aqui é 30 mil euros que eu pedi, 2% da taxa de juros e parcelas. E eu calculei aqui a parcela da price, que foi o que eu repeti aqui. Mas isso não importa muito, porque ela só foi usada pela primeira parcela, depois a gente foi atualizando ela. Então, eu já falei para vocês que não fazia sentido somar as parcelas, mas agora não faz mais sentido somar a amortização. Por quê? Porque como tem inflação, essa amortização aqui, ela não vale mesmo, ela não está no mesmo período que essa aqui. A inflação faz com que essas duas sejam incomparáveis. Então, se você somar isso aqui da 31.724, não apresenta nada. Você pode ver aqui que isso aqui não bate com 30 mil, dá mais. E também não bate com 30 mil atualizado. Se você pegar aqui e usar a função VF Plano, que vocês me ensinaram, né? Que ela faz a atualização. Eu pegar os 30 mil e atualizar pela inflação. Você vai ver que vai dar 32 mil. Então, esse número aqui, 31, não vai me apresentar a dica de nada. Uma coisa, duas coisas interessantes para finalizar essa aula, são essas duas colunas aqui. A primeira delas é o item 3 da aula ali, que é que se você pega e calcula a parcela price para esse saldo devedor aqui, 30 mil e 434, desculpa, para esse saldo devedor aqui do final do primeiro período, se você calcular price para esse valor aqui, no jeito tradicional, usando a fórmula, você vai encontrar exatamente a parcela corrigida. Olha aqui, ó. Aqui eu fiz a fórmula. Se vocês olhem aqui em cima, eu fiz a fórmula, né? Que é pegar o valor devido, nesse caso, é o larendin, 24.601, e dividir pela concelação de fórmula. Só que o número de períodos agora são 4. Porque eu tenho 4 parcelas para finalizar. Aqui em cima era o 5. Agora são 4. Então, você faz essa conta, você vai encontrar exatamente a parcela corrigida. Isso vale para qualquer período. Então, você pega aqui o período 3, né? Se você olha aqui, você deve quanto? 13.136, né? No final do período 3, você deve 13 mil. Então, faltam duas parcelas para vencer. Dois períodos, né? O 4 e o 5. Então, se você olha o 3, o período 3 deve isso aqui, você calcula qual deveriam essas parcelas do price para quitar essa dívida, você vai encontrar exatamente 6.766,11. Então, essa é uma propriedade muito interessante dessa tabela aqui. Embora você esteja corrigindo a price, se você calcula e faz a... Como se fosse a price para o mundo... A partir daqui não tem mais inflação, essa é a parcela certa. Então, a parcela corrigida aqui bate exatamente quando você faz a price verdadeira, a nossa price conhecida, para esse saldo devedor aqui já atualizado. Então, isso é uma coisa muito legal. Isso bate para todos os meses, né? Menos por último, é que você não deve nada. Uma outra coisa legal é que se você pegar e pegar as parcelas e trouxer elas para a data focal zero, descontando os juros e inflação, e somar, você conta 30 mil. Professor, como é que eu desconto juros e inflação? Da mesma forma que você desconta os juros, você pega e divide pelos fatores. Então, aqui, ó, essa parcela aqui, que era a parcela do período 1, para eu voltar para a data focal zero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar pela inflação de 1,51% e pelos juros de 2%. Então, essa parcela aqui é quando eu pego o valor de 6.460 e divido pelo produto do fator da inflação pelo produto pelo fator da taxa de juros. Então, 1 mais a inflação vezes 1 mais a taxa de juros. Se não tivesse inflação, você remove essa parte aqui, e ia ficar só o que vocês conhecem, que é o transporte. É. Volta para o passado, né? Para o transporte composto. Essa conta aqui não é muito importante, essa é uma curiosidade mesmo. E essa sim pode somar. Essa é uma coisa que você poderia somar. transportar as parcelas descontando a inflação também faz com que na data focal zero valha o valor emprestado, valor financiado. Tá? Essa tabela está disponível, eu tenho para vocês e quando vocês tentarem fazê-la para resolver o exercício dessa aula. Deixa eu voltar aqui só para terminar. Então, aqui deixo para vocês terminarem essa tabela, olhando para a planilha, se quiser. Então, aqui está a questão que eu falei para vocês, né? Qual seria o valor da parcela postecipada fixa se o valor financiado fosse o valor devido no início do período 3, né? Que é o final do período 2, sem a correção. Então, se você olha aqui, o início do período 3 é o final do período 2. Então, isso aqui é quanto você deve no início do período 3, 19.396 com 29. Ou, se você quiser, início do período 3 ou fim do período 2, né? Antes da... É... É... Última coluna da linha 2. Desculpa. Da linha 2. É o fim do período 2. Nas mesmas condições de juros, que é 2%, né? Por um prazo de dois meses. Então, se você olha para cá, então, se você está com esse valor aqui devendo, 19.396, e vai fazer, tentar fazer um financiamento desse valor aqui, com 2% de juros para o sistema price, como é que você calcularia isso? Bom, você pegaria, nesse caso, a sua parcela, ela seria 19.396, vírgula 29, dividido pela nossa conta. 1 menos 1 mais a taxa de juros, elevado a menos 2, porque tem só. Mas quantos períodos de parcela, né? Ah, ah, tá. Nesse caso aqui, eu estou pegando a parte da PEN2, né? Então, aqui teria mais 3 meses de parcela. Nesse caso aqui, seria mais 3 meses, tá? da linha 2. Então, aqui seria mais 3 meses de parcela, dividido por 0,02. Quando você faz essa conta aqui, você vai encontrar 1,9396,29, dividido por 1 menos 1 mais 0,02, elevado a menos 3, dividido por 0,02. Como você faz essa conta? No meu caso, eu contei 6.725,75. Aqui bate exato, bom, a menos de 1 centavo, né? Bate exatamente com este cara aqui, ó. Então, quando você pega este valor aqui e financia pelo período que falta, você encontra exatamente a price corrigida, que é esta aqui. Então, aqui é o período 3, né? Acho que a gente vai pensar no período 2, né? Então, quando você olha o período 2, o valor devido é 6.725,75. A parcela é 6.725,75. bate exatamente o valor devido do período 2 com a parcela que se você fizer seu price postecipado clássico, com o que falta. É, uma coisa importante falar também é que o saldo devedor do início do próximo período é o saldo devedor atualizado menos a amortização do período, que é exatamente o que eu fiz aqui. Esse saldo aqui é o que vai ser o início do próximo mês, né? Ele é o saldo devedor do final atualizado menos a amortização. E os juros são calculados sobre o saldo devedor atualizado. Isso aqui é uma coisa importante também. Aqui eu deixo esse vídeo para vocês. Você faz a minha planilha de atualização usando o IPCA. Então, o valor financiado é de 100 mil reais em 12 parcelas. E vai ser o IPCA mais juros de 2,5% ao mês. Então, você pega aquela tabela que a gente colocou lá na aula 13 do curso. Lá tem a IPCA desde 2014, hoje. Então, vocês pegam o período de 1º de janeiro até 12 de... 1 de janeiro de 2016 até dezembro de 2016 e usam essa informação na nossa planilha ali para vocês fazerem 12 parcelas. Então, esse é o deixamento para vocês. Isso também ajuda vocês a entenderem melhor a demêntura de vocês. Então, quando a gente fizer aula presencial de novo na próxima semana, a gente vai discutir. Posso explicar melhor essa questão e tirar dúvidas do trabalho. É isso aí, pessoal. Muito obrigado novamente. gente. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.